Bom, eu queria fazer uma breve declaração sobre o acordo que alcançamos com o México. Dizer que eu confirmo as informações que estão, vocês já terão tomado conhecimento, foram divulgados pelo Itamaraty e pelo MEDIC. E dizer que contamos nesse trabalho com o apoio fundamental das nossas equipes. Queria mencionar aqui o trabalho realizado pela Secretaria de Comércio Superior, Tatiana Prazeres. E agora nessa fase final, do diretor do Departamento de Negociações Internacionais, Daniel Godinho. E do Paulo Bedran, que é diretor do Departamento de Indústrias e Equipamentos de Transporte, do MEDIC. Do lado do Itamaraty, um reconhecimento especial também ao trabalho do embaixador Antônio Simões, subsecretário para a América do Sul, América Latina. E o diretor do Departamento da Lá de Integração Econômica, embaixador Paulo França, que estiveram comigo na cidade do México até ontem. Não queria deixar também de reconhecer o trabalho e a atitude construtiva do lado mexicano. Em particular, o secretário de Economia Bruno Ferrari e a minha colega chanceler Patrícia Espinosa. Assim como os dois principais assessores que trabalharam com eles. Francisco Rosenzweig, que é o subsecretário de Relações Econômicas de Comércio Exterior do Ministério do Comércio Mexicano. E Rogelio Granguillom, que é o subsecretário de Relações Econômicas da Chancelaria Mexicana. Sim, só para recapitular um pouquinho, vocês se recordarão que em Davos, na companhia do Alessandro Peixeira, secretário-executivo do MEDIC, eu tive uma primeira conversa com o lado mexicano, já na ocasião representada pela chanceler Patrícia Espinosa e pelo ministro Bruno Ferrari, para assinalar a nossa preocupação com o surto de importações de automóveis provenientes do MESP. Surto esse que só se confirmou nos primeiros meses agora de 2012, em que houve um crescimento de até 200% nessas importações. Subsequentemente, a presidenta Dilma Rousseff conversou com o presidente Calderon por telefone e os dois mandatários nos instruíram, ao ministro Pimentel e a mim, a iniciar um processo de revisão do acordo do ACS 55 dentro do mais breve prazo, em torno de um mês, era a ideia. Pelo lado mexicano vieram técnicos para uma primeira conversa e ao fim do mês de fevereiro recebemos aqui, vocês se recordarão, a ministra Espinosa e o secretário Ferrari. Essa reunião conseguiu abrir caminho para o que acabou sendo o acordo, mas ainda tínhamos um bom caminho a percorrer em termos de estabelecimento dos níveis que foram finalmente acordados agora no México. Cartas foram trocadas de lado a lado e fomos convidados a visitar o México, em retribuição à visita dos negociadores mexicanos ao Brasil. A presidenta Dilma Rousseff nos instruiu, então, o ministro Pimentel e a mim, de irmos até a capital mexicana para buscar uma conclusão desse acordo. Os termos do acordo são conhecidos, foram tornados públicos ontem pelo secretário Ferrari, hoje aqui o Midi e o Itamaraty divulgaram essa nota, de modo que não preciso me alongar sobre eles. O que sim eu gostaria de acrescentar aqui é que, do ponto de vista do Itamaraty e da minha função, é claro que esse é um aspecto do relacionamento bilateral, a relação com o México é muito mais ampla, a própria relação comercial é muito mais ampla do que só o setor automotivo e tem crescido de maneira muito significativa, além dos investimentos que são muito importantes, o México sendo um grande investidor no Brasil e o Brasil começando também a investir crescentemente no México, com um investimento da Brasquet, em particular, de 3 bilhões de dólares na região de Veracruz, que vai elevar em muito estoque de investimentos brasileiros no México, mas as oportunidades são muito mais amplas. E isso fez com que concordássemos ontem também em mobilizar missões empresariais, o México estará enviando uma ao Brasil em breve, para examinar outras áreas potenciais para investimentos, cooperação, comércio, e o mesmo será feito do lado brasileiro. Também temos a intenção de reativar a Comissão Binacional, que examinará aí tanto temas econômicos, como cooperação científico-tecnológica, educação, com outros aspectos do relacionamento, diálogo político, que se torna cada vez mais importante. Lembrar também que este ano o México ocupa a presidência do G20, e isso faz com que haverá uma série de reuniões preparatórias, por exemplo, envolvendo ministros do comércio, e que a presidenta de Monsef, ela própria, deverá comparecer ao G20 em Los Cabos, na Barra Califórnia, que deve realizar-se em 18 e 19 de junho próximo, logo antes da Rio mais 20. Também este ano, no mês de abril, os mexicanos estarão organizando em Puerto Vallarta a edição latino-americana do World Economic Forum, aquele que tivemos aqui no Rio no ano passado, organizado pelo pessoal lá que faz o Fórum Econômico Mundial de Davos, e muitos brasileiros deverão participar desse evento. É esse o comentário que eu queria fazer a vocês. Vamos acertar duas perguntas, se quem é que se escreve. Uma dúvida sobre o senhor que participou da... Uma dúvida sobre o senhor que participou das negoções de defesa sobre isso. Como que vai ser dividida essa cota entre as multadoras? Porque pode haver aí algumas multadoras mais ágeis, algumas ágeis que eu gostaria de solicitar uma cota entre elas. E se no final, e se vocês têm um prazo com a cabeça, o Brasil tem um objetivo de se passar para incluir alguns pesados na pandemia? Bom, sobre a alocação para diferentes montadoras, eu não tenho nenhum comentário a fazer, nem é atribuição da pasta das relações exteriores lidar com esse tipo de questão. E sobre veículos pesados, existe um dos itens que você poderá verificar, o item 3, na nota que foi divulgada pelos dois ministérios, que fala num tratamento recíproco, tão logo haja um entendimento sobre as especificações técnicas para exportação de veículos pesados. Não há um prazo, mas esperamos que isso ocorra dentro do mais breve prazo possível. Ministro, quando o senhor colocou a presidente, qual foi a receptividade dela? Claro que um acordo desse se busca um pouco mais, acaba se vira um pouco menos, chega-se aí a um consenso. Como é que a presidente reagiu ao fechamento do acordo? Olha, o acordo é um acordo que atende aquilo que o Brasil se havia proposto realizar, inclusive em termos do nível estabelecido para essas cotas anuais. O que decidiu-se, e a parte vexicana foi um processo que levou algum tempo, mas aceitou a ideia de nos basearmos sobre a média dos três últimos anos de importação para o estabelecimento do primeiro nível e os níveis subsequentes são estabelecidos também sobre os três anos anteriores, tanto que como esse ano aumenta um pouquinho, sai 2009 e com isso aumenta o nível para o segundo e terceiro ano. Esse entendimento foi considerado satisfatório e em acordo com aquilo que havia sido estabelecido dentro da correspondência trocada durante esse período entre o fim de fevereiro e o começo de março. Ministro, essa revisão do acordo com o México não pode acontecer depois desse surto de importação. Pode gerar uma desconfiança dos demais países que ainda têm acordos com o Brasil? Não acredito. Esse é um acordo bilateral que foi assinado por livre e espontânea vontade dos dois países. No caso do México, eles tinham muito interesse que o acordo não fosse denunciado e é isso que nos levou a um diálogo e a essa negociação. Eu entendo que o acordo é um acordo que também atende às preocupações tanto mexicanas como brasileiras. É um acordo bilateral. Eu não teria nenhum comentário a fazer sobre terceiros países. Muito obrigado.